Olá pessoal, estou gravando essa dica rápida para falar sobre navegadores Eu uso o navegador Brave, que é focado em privacidade, onde ele bloqueia todos os trackers e anúncios No entanto, tem algo interessante nele que você consegue, ao instalar, habilitar esse rewards aqui Onde ele te paga, divide com você os lucros por visualizar as publicidades Então, um percentual será dividido com você E aí, após ativar esse rewards, você consegue navegar visualizando publicidades e ganhando dinheiro com isso Bom, ele vai te pagar em BAT, e aí aqui eu já tenho 1,915 BAT O preço do BAT hoje está R$3,36, mas ele já chegou a valer aqui pouco mais de R$10 Aqui no topo dele R$10,88 E aí é só você minerar, esperar um bom momento para vender E aí é lucrar com isso, só simplesmente usando o navegador O que eu fiz aqui foi criar um scriptzinho para ele automatizar isso para mim Para ele pegar o máximo possível de moedinhas Então eu defini aqui uma funçãozinha no meu navegador Minerar moedas por segundos, onde eu passo quantos segundos eu quero estar minerando E aí ele vai identificar onde tem publicidade, vai visualizar E aí no final desses 7 segundos, ele vai me dar um total de moedinhas aqui Então ele executou e no final ele me deu 0,8 moedas E aí você consegue estar extraindo o máximo do seu navegador e estar ganhando dinheiro com isso Bom, essa era a minha dica, espero que vocês tenham gostado E nos vemos no próximo dica Tchau Tchau